Bairro Liberdade São Luís do Maranhão. Tem pessoas aqui que nascem ainda escravos, netos de escravos. Na casa de Ogum e Sogô, rituais de fé e devoção revelam a força das religiões de matriz africana. Todos os pessoas que se comportam, passam por uma preparação, uma iniciação, porque o corpo tem que estar limpo, para você entrar dentro do tambor de mina. Mina da Liberdade, documentário desta semana do Nação, quarta, 10h30 da noite. Obrigado.